A Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, que está em plena realização do festejo de Nossa Senhora da Conceição, que segue até o dia 8 de dezembro, próxima terça-feira, celebrou nesse domingo uma missa em alusão ao segundo domingo do Advento, que representa um tempo de preparação para o Natal. A celebração foi conduzida pelo Padre Rios. Está escrito no livro do profeta Isaías, eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Segundo a liturgia do rito romano da Igreja Católica, o domingo do Advento ocorre sempre entre os dias 4 e 10 de dezembro. Este domingo, como todos os domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa, não pode ter uma liturgia substituída por nenhuma outra, em nenhuma circunstância. Em 2020, em tempo de pandemia, o foco principal é o homenageado, o Menino Jesus, uma vez que os presentes, os enfeites e outras oferendas materiais ficam em segundo plano. Hoje, amigo, antigamente, desde a terra que amaste...